WWSHOW E vem ficar comigo Por quê? Porque a sexta é nossa É o nosso W Show Começando agora Só pra começar Vocês gostaram do nosso estilo novo? Não dá roupa não, gente Tô falando do nosso cenário Que na semana passada eu tava novo É? Vocês viram nossa nova cara Da nossa programação? Pois é Nossa equipe que preparou com o maior carinho Seulunga, Xarope, Fontana Toda a nossa equipe que tá aqui Juntos comigo todas as sextas-feiras No nosso W Show Bacana, todo mundo mandando joinha Hoje é dia dos namorados Sobe pro som, diretor Olha Mais alto, mais alto Ai não, não dá só não Olha que coisa mais linda Marisa Montes Pode soltar Isso Amor I Love You pra tu que tá em casa Hoje é dia de fazer carinho no mozão Faz o que vocês quiserem com o mozão O mozão é seu Faz o que você quiser Hoje é dia de muito beijo Hoje é dia de muito chamego E você que participou Que comprou o queijo da Patrícia No Pedacinho de Minas Na última sexta-feira Vai estar Aliás, já está concorrendo E hoje nós vamos ter o sorteio aqui Aliás Aliás, Brasil A gente dá uma coisada aqui Três cadeiras nesse estúdio Por quê? Por quê? Porque nós vamos ter convidados aqui no nosso próximo bloco É Já já eu trago pra vocês quem vai estar aqui com a gente Viu? Aliás, vai acontecer muita coisa nesse programa de hoje Vai Segura tua onda aí Mas agora Vamos fazer o João Kleber Vamos rir Vamos agora ver um pouquinho Aliás, ouvir um pouquinho Vamos dar risada um pouquinho Ver uns videozinhos pra dar aquela relaxada E daqui a pouquinho Você comprou o queijo? É? Colocou o teu nome no sorteio? Fica ligado aí que já já você vai saber se você vai ou não ganhar hoje, tá? É um sorteio especial Agradecendo mais uma vez A Floriarte E a Pedacinho de Minas também Que está aqui com a gente sempre Gente, eu estou imensamente cheio hoje Tá, porque eu vou dar um beijo especial ao pessoal lá da Padaria Leal Que mandou uns lanches pra gente, ó Coisas, sim, surreal Beijo Padaria Leal Beijo Padaria Leal é ótimo, né? Beijo na parede da padaria Um beijo pra todo mundo da Padaria Leal Paris Que está aqui com a gente na nossa programação Daqui a pouquinho tem um comercialzinho rolando aí Aliás, beijo também pra todo mundo da UniaSelv Aline e toda a equipe da UniaSelv também Que são os nossos novos parceiros, né? Tem muita gente nova chegando aqui no nosso W Show Vamos rir? Vamos! Então vem comigo, ó Já já tem muita coisa pra rolar por aqui Não posso contar porque o povo tá por aí Mas fica aí Fica aí que tem muito mais pra gente Só tá começando Dá um sorrisinho aí, Sô Zé Sai da água, Sô Zé Sai da água, Sô Zé Tá afunda aí, Sô Zé Amor, aproveita e vê se tem aquele suco de laranja que não te dá diarreia Vem da água, Sô Zé 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 E aí Vem da água, Sô Zé Bom demais, né não? Sobe o som, diretor Isso, música romântica Porque hoje é dia dos namorados Feliz dia dos namorados Pra você que tá em casa Acompanhando a nossa programação agora Pra você que é solteiro Pra você que namora com quem você quiser Pra você que namora Pra você que namora com quem você quiser Conversa de bêbado Sexta-feira à tarde A gente usa um no ar Falando as bobagens dessas Ó, tem mais vídeo engraçado, diretor? Ah é? Tem? Então solta aí pra gente E aí a gente vai pro intervalo rapidinho E daqui a pouco eu já volto Com o pessoal do sorteio O pessoal do Pedacinho de Minas Lembrando mais uma vez Que esse sorteio dessa sexta Bota aí, ó Essa sexta aí É uma oferta especial Da floricultura Floriarte Da nossa amiga aí Daqui da cidade A melhor floricultura da cidade Que oferece os melhores presentes Pra você precedida dos namorados Dá pra você ir amanhã Comprar o seu presente Pro mozão também, tá? Floriarte Mais uma vez Abraçando a nossa causa Aqui com o nosso W Show E também um pedacinho de Minas Mas um pedacinho de Minas Ele tá muito bem representado Já, já É só o tempo de eu tomar Um eno, né? Porque eu acabei de comer um monte E daqui a pouco a gente volta Com muito mais O nosso W Show Fica comigo, ó Nossos patrocinadores, tá? Fica ligado, gente Tem um monte de recado bacana Aí com a gente agora Sobe, som! W, W Show W Show Unicelby apresenta Você na Facul A nota da sua redação Vale bolsa de estudo São dez mil bolsas De vinte a cem por cento No primeiro semestre E para o curso inteiro Inscreva-se no site E garanta a sua Unicelby Depilação e cia Microblading fio a fio Micropigmentação Fio a fio 3D Cursos profissionalizantes Revenda de produtos Para sobrancelhas Depilação e cia Rua Clóvis da Fonseca 350 em frente ao Molicenter Telefone 3422 1525 Ou maiores informações 99813 4942 Depilação e cia O atacadão da construção Tem tudo o que você procura O melhor preço da cidade As formas mais facilitadas De pagamento E você pode comprar tudo Sem sair da sua casa Anote esse número 999 534188 Torneira Gourmet Volta Flexível Por apenas 85,90 Torneira Flexível Volta Pevilon Por apenas 139,90 Soquete Plaflon Bocal de porcelana Só 3,90 Varal de chão Nove cordas Só 139,90 Tudo do piso Ao teto Tijolo, areia, pedra E tudo mais Atacadão da construção Ligue agora 999 534188 Ou 3426 1562 Sua satisfação É a melhor opção Do atacadão da construção Precisou de bateria? A Rede Única facilita Sua compra Ligue pra nós A gente leva a bateria Até você E não cobra taxa de entrega Rede Única O nome já diz tudo Rede Única O nome já diz tudo A padaria Leal Agora é panificadora E confeitaria Leal Paris Salgadinhos a partir De 29,90 O centro Kit festa com torta Docinhos Salgadinhos Mini salgados Mini sanduíches Refrigerantes A partir de 150 reais Panificadora e confeitaria Leal Paris Avenida Aviação 725 Jardim Trabalhista Atendendo de segunda a sábado Das seis e meia da manhã Às oito e meia da noite Domingo Das sete ao meio dia E depois das três da tarde Às oito da noite Telefone 3423 8297 Panificadora e confeitaria Leal Paris Oito da noite Oito da noite Oito da noite A distância transformou a maneira como vivemos. Transformou o nosso jeito de conversar, de comemorar e até de se divertir. Mas para UniaSelvi, isso não é novidade. Há mais de 15 anos sabemos do poder transformador da distância. Já são milhares de histórias construídas com a melhor experiência possível, valorizando as conexões e respeitando a sua individualidade. Afinal, você tem os seus sonhos. E a gente, o compromisso de ser a menor distância entre você e eles. E a D UniaSelvi. A qualidade que você quer, a proximidade que você precisa. UniaSelvi. W.W. Show. E volta com o nosso W. Show. Sobe o som, diretor. Sobe o som que hoje é dia dos namorados. Ah, Marisa Montes. Um, dois, três, dois, dois, dois. Bacana que eu tenho uma música romântica dessas, os dois estáticos aqui. Parados do meu lado. O que é isso, meu povo? Goste, Marisa Montes? Gosto. Vamos dar uma boa noite primeiro, né? Boa noite, Patrícia e Ariel Silveira que estão aqui com a gente. Boa noite. A parte que vocês já conhecem. Patrícia Gaspar, um pedacinho de Minas. E o Ariel também, um pedacinho de Minas, né? Que é o queijo mais gostoso da cidade. Estão comigo aqui nos últimos 12 anos do programa. A gente tem gente representado juntos aqui, né? Aliás, que sucesso que fez a participação de vocês aqui. A gente é o Ariel. O programa Vida e Saúde, todas as quartas, aqui no canal 38 também. Despeça a apresentação. Vocês já conhecem todo mundo, né? Todo mundo já conhece eles também. Primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite, é ótimo. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceito o convite de estarem aqui com a gente hoje, Ariel. Você aqui é de casa, né? Nós que agradecemos muito pelo convite, né? Por estar aqui. Na comemoração desse dia tão especial. Dia dos namorados, né? E eu espero que você não faça muita gracinha com a gente aqui. Não, não. Eu sou... Por favor, tá? Não, não. Você me falou algumas coisas assim, eu já estou meio preocupado. Não, não. Fique em paz. É uma coisa bem tranquila. Se puder evitar, é melhor. Mas agora que já aceitou... Patrícia, fala pra gente. Como que foi a repercussão dos queijos e tudo mais? O público pode conhecer muito mais do que a gente já sabe, né? Que é maravilhoso. Nossa, foi ótimo, ótimo. Muita gente ligando. E o pessoal dando feedback, gostando mesmo. Acredito do seu aniversário. Foi, exatamente. É verdade. Aproveitando só para contar parabéns para você. E você que deu um presente para o público. Exatamente. O pessoal gostou muito. Estão gostando muito. Continuou vendendo a todo mundo. Muito, muito. Naquele dia mesmo, a gente quase ficou louco lá, né? Um monte de ligação. Ligações e mensagens, uma atrás da outra. Pois é, e o pessoal que ligou agora, da sexta-feira passada, está aqui com a gente, viu? Vou tomar um cuidado, gente. Eu sou uma lasqueira, fazer essas coisas, derrubo tudo. Ó, isso aqui são os números, os números não, os nomes das pessoas que compraram queijo e que estão concorrendo a essa sexta. Bota aí, diretor. Olha que coisa mais linda. Uma sexta no dia dos namorados e mais três queijos maravilhosos do Pedacinho de Minas. Tá? É um presente... Ah, eu te erguei, né? De nada adianto. Ó, Pedacinho de Minas e Floricultura Floriarte. Mais uma vez, obrigado, Floricultura Floriarte, por estar participando aqui com a gente nesse momento tão especial. A ida, querida. Deus abençoe você sempre, tá? Está sempre junto com a gente, abraçando as nossas causas especiais aqui na programação. Agora esse casamento, Pedacinho de Arte. Pedacinho de Minas. Pedacinho de Arte, não, né? Pedacinho de Minas com Floriarte. Foi um casamento perfeito, né? Ainda bem, a gente conversou com a ida, ela se prontificou já de imediato, né? Queria agradecer muito mesmo, a ida, pela participação. Coisa boa, né? Já no começo da nossa entrevista, você me chamou de Ariel. É, exatamente. Você viu? Bem feliz. É que eu sou bem focada. Amizade já bem grande para o seu cliente. Você chamou ele de Ariel de novo? Não, foi lá no... Foi na outra, né? Três semanas atrás. Ah, tá, entendi. Três semanas atrás. Gente, vamos fazer o seguinte. Daqui a pouquinho, então, ó, você que comprou o queijo, fica ligado, vai poder comprar o queijo hoje de novo, porque eu sou desses. Já a gente vai passar o número de novo. Mas, pra vocês que compraram o queijo, compraram o queijo, compraram, tá certo, né? Uhum, pra vocês que compraram. Ah, não é falado errado, porque nós queremos estudar mais. Ó, daqui a pouquinho vocês vão saber quem ganhou o kit, tá? O kit não, a cesta de almoço do dia do... Cesta de kit do namorado, que é almoço, hein? Eu achei que você ia falar o kit provoleto, que a gente tá vendendo. Mas, deixa eu ver com dor, né? O kit provoleto é aquele que tem a paradinha no meio? O kit provoleto é aquele que tem quatro tipos, né? Quatro tipos de queijo. Ah, é que coloridinho! Não, três tipos de queijo e um... Tá vendo só, você me complica também, né? E uma linguiça defumada. Uma linguiça defumada. São três provolões, três tipos de provolões. Ah, a linguiça vem separada. E a linguiça defumada. Entra no Instagram, no Instagram tem todos os produtos, gente. Ah, e a rede social do pessoal... Pedacinho de Minas. Pedacinho de Minas. É assim mesmo. Pedacinho.de.minas É, tem tanta foto lá, tanto vídeo. E tudo que for chegando, ele vai trazendo de novidade. Tem mais muita novidade pra gente mostrar pra vocês ainda. Bom, e vocês estão namorando já tem algum tempo, né? Sim. Quantos meses, meu amor? Sete. Sete meses. Indo já pro oitavo. Oitavo mês. Isso. Que bacana! No dia dos namorados, então a gente trouxe vocês no lugar certo. É, mas parece muito mais. É. A impressão é essa mesmo. É mesmo? Muito mais. É da intenção. Da intensidade. Da intensidade. Da intensidade. Da intensidade, né? Hoje eu tô ótimo. Sexta-feira é um dia que ninguém conte comigo pra nada, entendeu? Depois que eu termino o jornal, Fia, eu fico totalmente desorientado. Aqui no W Show eu já totalmente se meio... Meio liberto de tudo. Sabe por quê? Deixa eu contar um negócio pra vocês. Vocês têm filhos? Sim. Você tem? Duas. Dois. Dois. Então vocês iam trocar prauda na vida. Muitas. Você também? Muitas. É? Bastante? Aham. Vocês têm uma certa, assim, um certo, o que é que eu vou dizer? Um cocô, um cocô. É, a gente tem uma coisa assim, bem, de evitar, assim. Uma coisa bem longe, assim, de nós. Eu vou pedir pra nossa produção agora o Seulunga, o nosso produtor, o Seulunga, que ele tá sempre de bom humor nas gravações, ele vai trazer aqui pra gente uma coisa pra gente testar se vocês ainda se lembram bem dessa coisa. Uma coisa da textura, da textura infantil das crianças. Deixa eu pegar aqui. Sobe o som, diretor. Isso, obrigado. Sobe o som, porque a gente quer mostrar pra vocês uma parada. Diretor, você vai ter que me ajudar. Pera aí. Pera aí. Diretor, você vai ter que me ajudar. Me falando. Só me ajudando. Ó, nós temos aqui... A cara... A cara da Patrícia é ótima. Mostra aqui. Olha que coisa mais gostosa. Isso porque tem até uns pegacinhos de coisa, né? Isso é comigo, isso é que... Tão natural. A cara dos meus convidados. A gente quer saber se vocês ainda... Eu tô rindo de nervoso. Eu sei, eu sei. Mas a gente quer saber se vocês ainda estão preparados pra essa parada aqui, sabe? De... Vocês viram? É uma coisa caprichada, né? Eu tenho bebê em casa. Então a gente preparou com todo carinho pra ver se vocês... Como é que vocês estão. Dá pra provar? Tem que adivinhar o que é. O que é isso? Por favor, adivinhe você comendo. Vamos lá. Adivinhe você se foi mamão ou o que foi que causou isso? Não. Não vai provar? Não. Claro que eu vou provar. Ariel, olha aí. Meu Deus. Não fala o que é. Não fala o que é. Não pode falar o que é. Não ainda não. Certeza? Eu como de novo. Olha lá. Olha isso. Mostra pro pessoal de casa. Vira o pessoal de casa ver essa praia. Vemiciosa. Matando a saudade. Olha o louco, bicho. Muito bom. Você tem certeza que vai acompanhar a sua mordida? Meus namorados. Meu Deus do céu. O que é isso, amor? Não, não pode falar. Prova você. Prova. Não vou te fazer uma vez. Nossa, eu quero. Prova. 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 O diretor pode subir o sol. Isso. Aí, tá vendo? É bom ou não é? É bom ou não é? Hum. Muito bom, hein? É? Nossa. Tá seguindo. Deixou água aqui. Eu só não consigo dizer exatamente o nome, mas tá quase lá. A gente chama de diário. Não, brincadeira. Olha só. É choquito. Claro. Você ouviu isso? Olha lá os pedacinhos. Choquito. Olha isso, gente. Dá aqui, diretor. Olha isso, tá? Olha isso. Ela diga que é choquito mesmo, ó. Choquito puro. Nessa noite de sexta-feira, se você ainda tinha jantado, eu peço perdão desde já. Bom, eu vou deixar aqui. Tem Mário lindo? Desse aqui não. Você quer o quê? Não? Ou seja, você quer o quê? A gente nem fala. A Mário tá aqui com a Mariana, né? Uhum. Mariana. Bom, vamos para a próxima. O que é que tem na fralda do nenê? Olha aqui. O que nós temos aqui? Esse aqui, eu presumo que esteja assim, um pouquinho mais apurado. Mas acho melhor você começar aqui pelo meu lado. Aqui pelo meu lado. Não! Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Nossa! A cara da sua atriz é ódio. Olha aqui, gente. Isso. Se vocês de casa, já falei, se vocês se jantarem, eu vou pedindo perdão. Não mudem de canal, como é que vai ficar bom ainda, ó. O que será que tem gente? Mas o cheiro, o cheiro não tá ajudando. O cheiro não tá ajudando. Eu acho que essa aqui realmente é uma fala da minha filha. Vamos trocar, não é uma verdadeira. Vamos lá. Prova você primeiro. Vamos ver. Se você adivinhar, você não fala do que se trata. Tudo bem, se a gente tá ganhando o quê? Ah, meu Deus, eu amo isso. Você gosta? Eu amo isso aqui. Então, eu sei o que é. Amo. Prova primeiro. Eu sei o que é. Com pipoca, uma delícia. Nossa, mãe. É mesmo? É. Você come? Com pipoca também. Prova, gente, do senhor, que delícia. Com x-bay. Com x-bosto. Com pizza. Com qualquer coisa. É. Eu também sei a marca. É? O que é isso aqui? É remer. Mostarda? Mostarda. Porra. É, né? É mesmo? Nossa. Que delícia. Sabe até a marca, mas essa outra aqui. Você quer comer na outra depois? Pode deixar aqui comigo. Eu vou levar agora. Então, mas é o seguinte. Você fica... Amor, reparte comigo. Vamos repartir uma coisa. Não, é. Que você vai ficar com essa aqui. Isso aqui está muito bom. Foi um momento de pequena dor, tá bom? Não, eu vou repartir com você só aqui no programa. Agora que eu não vou vocês. Desse jeito, dá pra fazer ele em casa. Dá pra fazer ele em casa. Dá pra fazer ele em casa. É, eu tenho. Você não tem uma pipoca aí? Vamos providenciar a direção. Vamos lá. Olha. Olha aqui, gente. Olha aqui. Ah, será que... Não dá, né? Olha aqui. Olha aqui. Não, não, não. Não, não. O nosso... Meu Deus. O cenário de Cromer. Algo sobrenatural Está acontecendo O cenário é de que Mas é verde Eu só posso dizer que é verde É verde e vocês vão ter que provar Esse aqui Mas eu posso falar É uma parada que vocês gostam bastante Começa pelo Ariel primeiro Tem água ali se precisar de vomitar Tem um copinho também Eu também gosto disso É maionese? Maionese verde? Olha que bacana Depois do dia dos namorados desse Tu viu o pedaço de beijar ainda hoje Vamos lá? Ah não, esse não vai Não, é o que? É maionese É, maionese E eu não curto Com temperada, gostou? Não provei não Essa está ruim Vocês gostaram da surpresa? Que bacana Dia dos namorados Ganhamos uma fralda com chocolate Muito bom Uma fralda com chocolate E uma fralda com mostarda Mostarda Está pensando que Essa daqui é minha Você gostou mesmo? A gente pode comer da vontade Só você mesmo Eu vou esperar a pipoca É Albert, mas isso aqui está bem feio mesmo Você olhando assim Está bem bacana, né? Olha aqui Vou mostrar de novo o seu lungo Olha aqui, olha Olha gente, que delícia Eu tenho nem em casa, sabe? Essas coisas que eu não faço Não me incomodam Como? Como? Como se eu vou fazer em paz? Quer um pouquinho? Claro, claro O que você acha que eu devo fazer agora? Quem sabe dirige ao vivo É? Então vou fazer o seguinte Daqui a pouquinho tem o Vitor Hugo Trazendo pra gente A matéria dele maravilhosa Daqui a pouquinho tem o sorteio Pra você saber Quem vai ganhar Esta cesta maravilhosa Aliás, a gente já podia voltar Do intervalo Já fazendo o sorteio O que você acha? Pode ser? Fechou então Então sextou, meu povo Eu volto daqui a pouquinho Aliás, vamos chamar o Vitinho já? E a gente já volta direto Pessoal, pode ser? Pronto, está resolvido Vitinho Agora é com você E depois do intervalo Eu volto com eles Posso falar? Resultado do sorteio Já já no nosso W Show Sabe o som, diretor Pode ser boa Sabe o som W, W Show W, W Show Olá, olá o Melber Lima E amigos do Canal 38 Boa noite Sextou Aqui no W Show E O amor está no ar E hoje aqui no W Show Nós vamos ver Vídeos de casais Apaixonados Como esse aí Olha que casal bonito Os dois na moda Bem vestido Ambos os dois Dançando aquele forrozinho E ainda o forró continua Olha esse outro casal Mais que animado E mais forrozinho Antes dessa pandemia O bar do Zé Apavorou com os forró Cuidado meu amigo Que esse mundo está virado É mulher virando homem Homem virando riado Cuidado meu amigo Eita casal apaixonado Não tinha atenção No que eu vou lhe falar É homem casal do lado da mulher E olha esse outro casal aí Todo apaixonado Que dá por uma boa e velha dupla A minha mente machucada Caiu tocando nessa ilusão Primeira vez O amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo Agora mudou tudo de vez E ensina que você sente Tudo que eu sinto por você Depois tem que finalizar com um beijo Tá aí Weber Lima Especial Ligeirinho da notícia Voltado então ao dia dos namorados E ó Aguenta aí Que pra finalizar O quadro aqui do Ligeirinho No canal 38 No nosso W Show Eu vou colocar pra você Uma dupla sertaneja É claro Vai tocar aquele modão clássico Aquele modão apaixonado Então você Que tá assistindo o W Show agora Tá tomando aquele vinho Tá jantando com o seu esposo Ó Aumenta o volume aí da TV Porque essa dupla É sucesso E essa música também Vai embalar o nosso coração Weber e amigos Eu volto semana que vem Um abraço a todos E fiquem com essa bela música Eu tive um amor É amor tão bonito Ai, continue Aqueles que matam O sabor de saudade Real é isso a mãe Foi mesmo que a gente W W Show W Show Unha Selvi apresenta Você na Facul A nota da sua redação Vale bolsa de estudo São dez mil bolsas De vinte a cem por cento No primeiro semestre E para o curso inteiro Inscreva-se no site E garanta a sua Unha Selvi Crocância Sabor irresistível Para o happy hour Com os amigos Ou com a família A de casa Oferece A deliciosa panceta de rolo A puruluca Acompanhada de geleia de pimenta Com abacaxi Mandioca ao bacon E salada cremosa Com um leve sabor De abacaxi E salada cremosa E atenção Agora Aos sábados e domingos Você já pode pedir A deliciosa feijoada de casa Preparada Com ingredientes selecionados Com muita qualidade Feijoada de casa A combinação perfeita Para essa época do ano Com todas essas delícias Você vai ficar aí só olhando Peça agora mesmo Pelo Ates 9 9 6 90 20 30 Produtos de casa Ser simples É mais gostoso Boa noite Albert Lima Boa noite pra vocês aí Que estão em casa Assistindo o programa W Show Eu sou a Patti Santos Quero dizer pra vocês Que estou tomando Todos os cuidados Necessários Para a sua saúde Nesta pandemia Os benefícios da massagem Vai além Do relaxamento do corpo E da sensação de bem estar Incluindo o alívio de dores Controle de estresse Diminuição da ansiedade Melhora a circulação sanguínea Eliminação de toxinas Alívio de tensões E dores musculares E você aí Está com dores? A minha localização fica Na rua Miguel Simeão Número 200 Edifício Empresarial Martinesense Segundo andar Sala 204 Em cima da Tóquio Cosméticos Aguardo Por você Boa noite Albert O atacadão da construção Tem tudo o que você procura O melhor preço da cidade As formas mais facilitadas De pagamento E você pode comprar tudo Sem sair da sua casa Anote esse número 999-534188 Chuveiro elétrico Futura Lorenzetti Só R$ 119,90 Bloqueador de ar Só R$ 59,90 Coluna armada 7x14 Só R$ 57,90 Kit armário banheiro Só R$ 189,90 Tudo do piso ao teto Tijolo, areia, pedra E tudo mais Atacadão da construção Ligue agora 999-534188 Ou 3426-1562 Sua satisfação É a melhor opção Do atacadão da construção Você não precisa sair de casa Precisou de bateria? A rede única vai até você Acessando nosso site Você encontra o contato Direto pelo WhatsApp De todas as nossas lojas Basta chamar Que a gente te atende É rápido e fácil Acesse www.redeunicadebaterias.com.br É a rede única Facilitando a sua vida Conte com a gente Rede única O nome já diz tudo Rede única O nome já diz tudo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Salgadinho Vamos poder me sentirem mandar um beijo Porque você vai pro seu lado é lindo daqui a pouco É isso aí, vamos ver aí as fotos Tá tudo certo? Solta o som então, vamos dar uma olhadinha aí nas fotos Bota uma musiquinha bem gostosa de fundo Enquanto a gente vai dar uma olhadinha nas fotos, vamos lá Eu não esperava te encontrar Assim tão de repente Você passou Ficou marcado Aqui na minha mente Fala Ariel, beleza? Feliz aniversário Muitos anos de vida, muita saúde Gosto muito de você Tamo junto, curte seu dia Ariel, parabéns, muitas felicidades Muita paz, saúde Que Deus te abençoe sempre Saudades, viu? Beijo E aí Ariel Não consigo te chamar de sobrinho, né? De irmão Deus te abençoe, meu irmão Que Deus te dê muita saúde Muita paz E conserve você Essa pessoa maravilhosa Abençoada Esse menino de ouro que você é Exemplo pra todos nós De amor, de carinho Com toda a família A gente te ama muito, viu Léo? Não esquece disso Muito amor Nós te amamos Fala filho Nós te amamos Valeu Léo Tamo junto Fica com Deus Beijo, curte seu dia Oi Léo Parabéns Parabéns Tudo de bom Tudo de maravilhoso Na sua vida Muita paz Saúde Tudo de melhor Um beijo Te amo Parabéns Léo Muitas felicidades Muitos anos de vida Muito amor E muita luz Na sua vida Que você continue sendo Esse homem lindo que você é Maravilhoso Por dentro e por fora A gente ama você Beijo Parabéns 1, 2, 3, E, vai 1, 2, 3, E, vai 1, 2, 3, E, vai Opa, hermano Felicitaciones para usted Como está usted Felicitaciones, hermano Oh, hello, my brother Happy birthday How are you doing today? Meathole Yeah Good day for you Meu irmão Parabéns Muitas felicidades Muitos anos de vida Saúde Paz Amor Sucesso Que esta novidade Te traga muitas alegrias Muitas conquistas Eu desejo que a sua vida Seja muito feliz Saiba que pode contar comigo Sempre Para tudo o que você precisar E eu te amo muito Feliz dia Feliz ano Feliz vida Léo Parabéns Que Deus te abençoe sempre Que você consiga realizar Todos os seus sonhos E a gente está aqui para você Para o que você precisar Tá bom? Te amo muito Beijo Oi pai, tudo bem? Queria desejar para o senhor Um feliz aniversário Agradecer por tudo Que o senhor já fez por mim E eu te amo muito Sério Muito obrigado mesmo E o senhor é muito importante para mim Deus abençoe pai Tchau, tchau Te amo Beijo 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 E foi só você chegar E fez tudo mudar Beijo 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 Oi, Leo Oi, filho Escutou o Freud? Até ele quis te dar oi Olha lá Acho que você vai receber essa mensagem Num dia muito especial E a gente queria estar pertinho Podendo abraçar Comemorar Igual a gente comemora todo ano Com almoço em família Mas infelizmente Por conta do período Que a gente está vivendo Não vai ser possível Mas a gente está aqui De uma outra forma também Para te lembrar sempre Do quanto a gente te ama E o quanto é inspirador Ver você sempre lutando pelos seus sonhos Uma pessoa que nunca parou de estudar Que sempre está buscando novo E é curioso E isso me inspira Acho que por isso que eu sou curiosinha também E o quanto eu amo ser sua irmã E o quanto está fazendo falta Ter você sempre aqui Mas que assim que tudo isso acabar A gente vai ficar pertinho E compartilhar todas as nossas ideias Um pouco revolucionárias Mas muito interessantes Tá? Te amo muito do fundo do meu coração E espero poder te abraçar logo Filho, parabéns, viu? Felicidades Tudo de bom Muita saúde Paz Muitas alegrias para você E realizações Te amo muito Um beijo grande Tchau Tchau, Léo Aproveita seu dia E ó Te amo Tá emocionada Não aguenta De pensar De pensar Ela já chora Tchau Oi pai Tudo bem? Feliz aniversário Que Deus abençoe seu dia Que você continue sendo esse pai maravilhoso que você é Não poderia ser melhor Obrigada por tudo que o Senhor faz e já fez por mim Obrigada por tanto Eu tenho muito a te agradecer E tenho uma dívida enorme contigo Saiba que pode contar comigo para o que precisar Que estarei sempre do seu lado Que vai ser nós dois Desde sempre Para tudo sempre Eu te amo muito, 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 muito Não esquece disso Beijo Exatamente 42 anos atrás Você estava vindo ao mundo Para trazer alegria para nós Que Deus, meu filho Nesse dia Em todos os dias da sua vida Possa sempre lhe proteger Sempre lhe amparar Lhe indicando o melhor caminho Com sabedoria E que possa ter muita paz no seu coração E que essa data, meu filho Se repita por muitos e muitos anos Com muita saúde E sucesso na sua vida Um feliz aniversário, meu filho Deus te abençoe Vamos fazer três dias de festa Dia e noite Penso em ser alguém Alguém sem ter você Preciso te amar Para viver Ah, que show Obrigado, meu diretor Voltando Que capricho, que carinho que você teve com todas as imagens Obrigado vocês por me deixarem fazer parte desse momento tão especial Falei que um dia eu ia me vingar Você fez uma homenagem para mim Que ele veio no vídeo de saúde Foi Falei, meu Deus O que a gente podia fazer para poder comemorar Com uma pessoa tão especial como você Eu e a Patrícia sempre brinco Falei assim O Ariel é aquele tipo de gente Que a gente tinha que homenagear em vida Todos os dias Aquele tipo de gente Que não pode esperar ir embora Para falar, né Pathy Quantas vezes já falamos isso, né A gente conversando entre nós Então, exceção um pouquinho De tanto que você merece A Patrícia mandou um vídeo para mim Agora, no finalzinho Falei, não dá tempo mais de botar no ar Mas a Patrícia está pessoalmente Falei, Patrícia, não é a Patrícia A gente fez tudo muito correndo Mas com muito carinho para você Todo mundo fez questão de participar E não deu tempo de colocar o vídeo do seu pai Falando que a batata está queimando Não deu tempo de colocar o pai Falando que a batata está queimando Viu? Você foi bem malvado Né, amigo Eu fiz com você e você foi muito forte Você não chorou como eu aqui Porque aqui, ó Está tudo molhado aqui Do tanto que eu chorei Nossa É... Você que vai lá? Pode falar, tá? Eu? É Opa Isso Olha aqui Ela vai vir em casa De qualquer coisa para vocês A Patrícia mandou o vídeo para mim Que ela falou assim para mim Eu vou travar no bar Porque assim Uma coisa é eu lá na casa dela A gente gravando Agora estamos aqui ao vivo no estúdio Sexta-feira à noite Dia dos namorados E ela me avisou Falou assim Eu não vou conseguir falar Tudo que eu sinto por ele no ar ao vivo Porque eu sou dessas Eu vou travar Mandou o vídeo Mas não deu tempo de eu botar o vídeo Você quer tentar falar ao vivo? Nossa, que difícil Nossa, é muito difícil Então tá Tá falado Não, eu vou falar Vou falar assim Bem clichê dizer isso Que hoje é seu aniversário Mas quem ganha o presente sou eu Que você é um homem maravilhoso A melhor pessoa que apareceu na minha vida até hoje Muito obrigado Vou fazer parte da minha família Cuidar de mim Das minhas filhas E eu te amo Eu sou muito ruim nessas coisas Eu travo muito E ele sabe Um som desse gostoso Cadê quem é ganhador? Deixa eu mandar um beijo Ganhador, ganhador, sei lá Pra dire... Como é que é o nome da menina, gente? Você é menina, você é menina O nome da pessoa Dirlei Dirlei Beijo pra você Nós estamos indo embora agora Porque já é hora de ir embora mesmo Antes, deixa eu só mandar um abraço Para o senhor Senhor Aldelino Deus que abençoe o senhor, viu? Feliz aniversário Que dia é o aniversário dele? Dia 14 Domingo agora Domingo? Depois de amanhã Depois de amanhã já Senhor Aldelino Deus abençoe o senhor Tenho um carinho muito grande pelo senhor De verdade, viu? A gente tava até conversando essa semana, né? O cara se torna o paizão de todo mundo Um pouquinho que a gente convive A gente acaba pegando um carinho muito grande Obrigado pelo carinho Que tá participando aqui com a gente também Na nossa programação Beijo pra toda a família Silveira Beijo pra todos vocês que participaram Quem não pôde também foi por conta da correria Bonitinha A Mari tava chorando aqui Estava emocionante, né? Obrigado a vocês mais uma vez Telefone do Pedacinho de Minas 99924-5108 Ou 99918-5347 Entre nas redes sociais também Conheça mais do Pedacinho de Minas Novidade especial pra você Com o melhor queijo Do mundo Melhor queijo do The World Solve o som diretor Já feliz dia dos namorados Pra vocês, tudinho Pra minha esposa Pra todo mundo tá compreendendo a gente Feliz dia dos namorados Pra todo mundo é ótimo, né? Até mais Até sexta que vem Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo 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 Eu amo, eu amo Se inscreva no canal Se inscreva no canal